Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu quero mostrar pra vocês essa barra de LED com bateria e sensor de presença. Ela é recarregável, ela vem com cabo USB pra carregamento, é o cabo micro USB. Você pode também utilizar o carregador de um celular que você tem aí micro USB tranquilamente. Ela é bem fininha e tem um design muito bonito. Pra fixação, ela vem com esses dois suportes aqui com imã. Então ela é fixada aqui com imã, nos dois lados. Porém, se você quiser colocar ela assim de cima pra baixo, eu não sei se essa dupla face vai segurar. Com o tempo, a gravidade com a sua ação pode ser que faça cair. Tem um furo, então dá pra parafusar tranquilamente pra fixar melhor. Aqui em cima nós temos os controles, você pode deixar ligado ou automático. O automático, quando tiver iluminação, ela vai ficar desligada. Ela vai acender somente quando estiver no escuro e detectar a presença. Eu vou instalar ela aqui agora e fazer uns testes e mostrar pra vocês na prática. Mas antes quero dar um recado, caso se interesse em adquirir essa barra de LED, tem ela de vários tamanhos diferentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Acessa lá. Bora lá, vamos fazer os testes agora. Então galera, pra carregar ela, é só plugar o USB e ela já vai começar o carregamento. No local onde tem o sensor de presença, ele vai acender em vermelho. E assim que finalizar o carregamento, ele vai acender a luz verde. A duração da bateria, conforme indicado pela fabricante, é de 8 horas sem interrupção. Mas uma lâmpada dessa daqui eu creio que possa durar até meses, dependendo de onde você for utilizar. Que você vai detectar a presença, ela vai ficar por mais ou menos 1 minuto ligada e vai desligar sozinha. Ela não vai ficar 8 horas ligada, a não ser que você tenha, em algum caso específico, você queira utilizar sim. Eu gostei demais, eu vi muita utilidade, no meu caso aqui eu vou utilizar próximo de uma passagem, onde eu passo para o meu estúdio, que às vezes eu circulo por ali à noite, para eu não ter que ligar a luz toda vez, pois o interruptor fica do outro lado. Eu achei que foi super útil. Você também pode utilizar dentro de um guarda-roupas ou de uma gaveta, por exemplo, que vai ficar bem legal. Então é isso galera, caso se interesse em adquirir, lembre-se, link na descrição, valeu? Se inscreve no canal também se você gostou dessa dica, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, valeu!